Terceira ou quarta taça Morre na noite, meu amor Somos feitos e cheios de carne e erros Somos o recheio da ilusão que mora É chegada a hora de brincar com o fogo Temos pouco tempo, vê se não demora Aproveita agora que eu tô querendo Vamos lá pra fora, vamos lá correndo Terceira ou quarta taça quase sempre rola Morri de manhã, renasci a noite, meu amor Somos feitos e cheios de histórias de medo Somos adolescentes e um eterno bebeiro ao sol É chegada a hora de brincar com o fogo Temos pouco tempo, vê se não demora Aproveita agora que eu tô querendo Vamos lá pra fora, vai ficar com medo É chegada a hora de brincar com o fogo Temos pouco tempo, vê se não demora Temos pouco tempo, vê se não demora Aproveita agora que eu tô querendo Vamos lá pra fora, vai ficar com medo Temos pouco tempo, vê se não demora Temos pouco tempo, vê se não demora Às vezes que eu tô querendo Vamos lá pra fora, vai ficar com medo Temos pouco tempo, vê se não derrниц Obrigado.